A Eubi realiza seminário onde convide a empresária Cira para a experiência base de vista acadêmica com a unidade de seu empresário para o sucesso. Há algo de estandeamento, há algo de Portugal. O seminário é iniciativa do Instituto de Business, o tema é amor e sembradorismo, o FETO Timor. A Eubi realiza seminário onde a empresária Cira partilha o profil de negócios no desafio do negocio para a estudante Cira Hoto. O seminário é a discussão mais redonda. A gente convide a empresária FETO Timor. Durante a noite a Cira, a nossa atividade de negócios no sucesso. Então, a Eubi, o objetivo é convidar a nossa empresária Cira, o empresário FETO Timor, a Cira Bela Mai, para partilha a nossa perfil de negócios, a nossa desafio no sucesso do negocio, que a Cira Hálo, e fazemos experiência para ter estudantes Cira. Também está tendo que ter estudantes Cira, Cira mostrando matéria quando vai empreendedor. Então, além de Cira Ciencia e Aula, e a nossa oportunidade, Cira Bela aprender a ler o seminário Cira, a Cira Bela melhorar o dia que ele está, ministro de Turismo e Comércio na Indústria, até tem seminário pertinente, teve o papel do Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, nesse serviço. Também, o ministro, além de a abertura, ministro, fazemos informação roma com as facilidades que o Ministério oferece para o empresário Cira, para o setor privado Cira, durante o tempo do Ministério do Neném. Oradora do seminário, o ministro do Ministério do Turismo e Comércio, o empresário FETO Cira, a Cira Bela Guzmã, a Francisca Freitasan, Leone Lemos, no Rosário Elvi Mordiani, José Trindade, no Moderadora, mas deputada Maria Angelica Ranzel. Participa ao seminário Unido, estudante Universidade Nacional Timor Loroçai, Universidade da Paz, estudante secundária Cira, no estudante IUB Rassi. Juliana Suárez, Dilma Suzeti, GMN.